O sol mediu a lua em casa, o ventre, a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um ventre, não fui. O sol mediu a lua em casa, o ventre, a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um ventre, não fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma